Notícias que nos chegam dão conta de uma situação bem perigosa. Os seguranças de Lula estão preocupados. Redobraram vigilância, estão dando porrada em opositores, mas a preocupação é de uma agressão maior, algo que até de conta sua integridade física, ele está abusando da paciência das pessoas. Essa coisa de montar propaganda enganosa, de fechar câmera de vídeo e fotografia em pequenos grupos, dando a impressão de ser grandes, aglomerados, o povo em favor do candidato, isso tudo já caiu. Ele está enxugando gelo. Ele está batendo em cima de uma tática ultrapassada. O destino não aguenta mais. Diz que agora em Maceió deram porrada em opositores. E lá a raiva é maior ainda, porque eles não suportam mais Renan Calheiros, a maioria esmagadora do povo lá do Lula está dizendo que se Renan Calheiros apoia, é porque não presta. Lula tem que prestar atenção no que está fazendo. Ele está abusando, ele está brincando com fogo, ele está achando que vai criar uma revolução, que vai mudar a história, que vai implantar o comunismo na máquina e em Fez Maduro. e não vai, esse homem tem que acordar. Diz que o grito mais ouvido agora no Nordeste é Lula, envergonha o Nordeste, você não é e nunca foi cabra da peste. Lula, envergonha o Nordeste, você não é e nunca foi cabra da peste. Cara, está na hora do PT, está uma imprensada nesse cara e não basta. Ele está louco e vai causar muitos problemas se não for desarticulado. Coisa de um país que viu uma coisa, vou ali, vou me estar e já volto. E assim o mundo gira e o Brasil se afunda.